Já nos aguardam juntos com os ouvintes, né, pra gente trazer essa conexão com o Bom Dia e Informação. Oi, meninos, bom dia! Bom dia, Nigomes, bom dia pra você que acompanha a TV Tambaú. Essa semana já começa movimentada porque amanhã deve acontecer uma reunião com o presidente nacional do PSDB, o Bruno Araújo, e o João Dória, governador do estado de São Paulo. Eles devem se reunir porque o João Dória tá achando a situação dele complicada, tá discutindo uma situação de, como o Dória diz, golpe dentro do partido. Inclusive, aqui na Paraíba, até a situação de Dória, que é pré-candidato à presidência do Brasil, tem enfrentado um pouco de dificuldade com os apoiadores, porque Bruno Cunha Lima, que também é pré-candidato ao governo aqui da Paraíba... Pedro Cunha Lima. Pedro Cunha Lima, perdão, que é pré-candidato ao governo do estado, que é do mesmo partido de João Dória, esteve no evento de Jair Bolsonaro, ou seja, deixando mais frágil essa questão da terceira via. Pois é, e pode resultar, Bom Dia e Anny, todo mundo que tá acompanhando a TV Tambaú, num palanque duplo de Bolsonaro aqui na Paraíba. A gente sabe que Bolsonaro tem declarado apoio a Nilvan Ferreira, que se filhou ao partido dele, mas Pedro Cunha Lima pode ocupar um segundo palanque do presidente Jair Bolsonaro na Paraíba. E um movimento que pode ser um novo contorno pra isso é o PTB, que era o partido que tinha o Nilvan Ferreira como presidente, deixou o partido, saiu do partido inicialmente com apoio do PTB, a pré-candidatura dele mesmo pelo PL, depois o PTB se posicionou de que vai ter um outro caminho em relação ao governo do estado. Declarou apoio ao pré-candidato ao Senado, Efraim Filho, mas disse que vai rediscutir essa questão do apoio ao governo do estado. E durante o fim de semana, o novo presidente do PTB aqui na Paraíba, o Dedé Salles, que é vice-prefeito do município de Conde, se reuniu com Cássio Cunha Lima, ex-senador e ex-governador, pai de Pedro Cunha Lima. Então, pode ser e é, na verdade, uma discussão de uma possibilidade aí de dois palanques de Bolsonaro na Paraíba, que Pedro também seria um segundo palanque, assim como existe a situação com o ex-presidente Lula, que tem dois palanques aqui de apoio no governo da Paraíba, o de reeleição de João Azevedo e também o do MDB de Veneziano Vital do Rei. Meninos, os palanques estão sendo montados, então, por favor, nos mantenham atualizados, tá bom? Obrigada por hoje e até amanhã. Até mais, Anissa. É difícil, né? Comentava aqui que a gente vai acompanhando todos os dias e às vezes se perde na informação, por isso que a gente faz questão de falar sempre sobre política, principalmente agora, né? Nesse arranjo todo das estruturas políticas, né? 7 e 5